Dois adolescentes foram detidos na cidade de Mantena, encaminhados para a delegacia por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Com a dupla, 11 embalagens com substâncias semelhantes à maconha foram apreendidas. Os militares receberam as denúncias de que um deles estaria comercializando entorpecentes em uma praça. Então, a equipe deslocou até o endereço, abordando o suspeito e um usuário. Os dois foram encaminhados para o conselho tutelar e, em seguida, para a autoridade de polícia judiciária. O protocolo pede isso. Por ser menor, tem que ter o visto da turma que cuida dos menores. Como é que pode? Tem de menor envolvido com essas coisas de crime aqui na nossa região.